Bom, estamos de volta aí com o Infra, voltamos ao normal né, a gente tava trazendo o Infra só em live, vamos dar continuidade? Na última live, pra quem tá acompanhando a série aí, a gente travou justamente aqui né, onde travou o jogo, a gente parou a live, eu falei que ia dar continuidade em gameplay tá? Então, paramos aqui, vambora, vocês não perderam nada, eu não cortei nada tá? Vamos nessa então? Antes de começar a gameplay, já vou deixar meu forte abraço a todos vocês aí que vem acompanhando a nossa gameplay né, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado tá? Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Vai aparecer aí a barrinha aí embaixo aí, pra você se inscrever, seguir a gente aí no Twitter, Facebook, o horário dos vídeos no canal, fique à vontade, beleza? Vambora então? Eu nem sei pra que lado eu vou cara, eu acho que eu vou por aqui primeiro, vamos lá, vamos ver o que a gente encontra aqui, e para a câmera? Beleza, vamos colocar a bateria dessa lanterna aqui que já tava... Ei rapaz, tem água aqui, eu não posso ir senão eu vou morrer ó, isso aqui é água, não tá dando pra vocês verem direito, mas é água, se eu for descendo, eu vou acabar me afogando, sai daqui Jão! Cê tá louco rapaz, então é por aqui, vambora, isso aqui é uma rachadura? Não, não é, cara que jogo é esse mano? Nunca joguei um jogo desse estilo velho, fechado, ó preciso de um cartão, agora a gente tá no mato hein, aonde eu vou sair aqui? Eita! Olha isso! Que lugar é esse cara? Cê tá louco Jão, ó! Olha isso cara! Tem um subidinho aqui, deixa eu ver, vamos começar por aqui já, nossa! Cara, por isso que é bacana, é muita mancada a live ficar travando cara, é bacana fazer em live, que tem muito lugar pra gente rodar cara, olha isso! Olha ali cara, pegando fogo ali mano! Olha isso cara! Nossa mãe do céu! E haja pilha agora hein, pra andar nessa escuridão aqui com... Com a lanterna hein, que a gente tem que achar um cartão! Olha o Ted Beard lá, olha lá, olha o Ted Beard sentadinho no banco lá, fechado a porta aqui! Tá, o Ted Beard tá aqui ó, olha ele aqui! Bom, a gente veio daqui, vamos olhar aqui primeiro, antes de rodar tudo né? Ó, não tem nada! Tem que ir devagar cara, tem que ir devagar! Se fosse em live, eu tô, eu acredito... Olha lá o Ted Beard aqui dentro do lixo do meu irmão, eu acredito que a gente já deve tá fazendo o final do jogo! Se fosse em live, daria umas 4 lives, mas como a gente tá fazendo o vídeo... O que que é isso aqui cara? Parking Violation... Eita! Que isso cara? Deixa que... Não abre... Não abre... Apenas pra carregar a bateria já... A lanterna... Estão no mato velho... Vai comer bateria pra caramba aqui, ó! Ó, tá vendo a água, se eu descer eu morra! Eita encrenca, hein! Olha isso cara! Nossa mãe do céu! Fechado! Ó, tem uns cartãozinhos no carro também cara, estranho! Vamos rodar! Temos que rodar tudo! Opa! Pelo menos tá dando bateria, né? A gente não passa... Ali a gente já foi... Calma, a gente tem que achar uma saída aqui... Então a gente veio daqui, né? A gente foi ali no canto... Beleza! Aqui não desce! Também não vai! Certo? A gente veio daqui, ó! Da porta! Desce a porta, a gente veio pra cá... Não tem nada... Aqui não tem nada... A gente entrou aqui, pegou uma plaquinha... A porta fechada... Vamos dar volta de novo... E ir devagar agora... Procurando local pra gente entrar, né? A gente precisa sair daqui... E aonde que tá saída? Fala pra eu! Não! Não podemos passar... Fechado... Ué! Só tem esse balão, cara! Não tem pra onde ir! Opa! Pensei que ia abrir aqui... Não abre! Entrar, né? Desce! Não tem nada... Ó, também é entrado aqui... Carregar a bateria... Rapaz! Tamo no mato! Fechado! Fechado! Ó, tem uma descida aqui... Legal! Procurando se não tem nada pra cá... Fechado! Pelo menos estamos achando bateria... Pra... Pra lanterna, né? Pelo menos isso... Olha esse lugar aqui, cara... Não tem nada... A porta aqui... Ih, fechado... Fechado... Opa! O que é isso aqui? Teste! É... Godan Parking Ticket... Opa! Opa! Siga automático... Chance de parque... Para estacionar... Parar o carro... Opa! Fascinante! Esse carro aqui... É aqueles carros de... Dirige sozinho, tá ligado? Aquele... Aquele teste de dirigir sozinho... Olha, tem uma caixa de pizza aqui... E ele tá travando a porta... Eu acredito que eu já sei o que tem que fazer aqui, cara... O jogo é um quebra-cabeça, né? Eu acredito que eu tenho que fazer aqui... Quer ver, ó... Saca só... Vê se o João não é inteligente... Ele é saída... Tá aqui... Aqui... Sobe, João... Sai... Deixa eu ver aqui... Não tem... Cadê aquele negócio de estacionamento? Posso pegar de qualquer um... Aqui, ó... Pega desse carro aqui... Saca só... A inteligência do João... Cai não, papel... Cadê? 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 Ó... Ó... A inteligência do João... Ó... Olha aí... Agora o carro anda sozinho, ó... É o que tava escrito lá no papel... É... Testando o estacionamento... Vai lá... Vai estacionar ali, ó... Show... Aí liberou a porta pra nós aqui, ó... Aí, ó... E esses corvos aí... Apai... Que coisa de louco... Ah... Tem uma porta aqui... Ó... A gente deu a volta na cidade... Tem nada aqui dentro... Ó... Mais uma bateria... Beleza... Ó... A gente saiu em outro local, cara... Nós estamos no mato... Aqui não... Aqui não... Aqui não... Bate foto... Vamos por aqui primeiro... Nossa... É gigante lugar... Lugar, cara... Vamos achar um cartão... E a pilha tá acabando de novo... Ó... Aqui a gente deu a volta, ó... Tá vendo? Lá onde que a gente bateu foto... Vai acabar a pilha de novo, cara... Olha isso, cara... Tô clancado... Não, ali não passa... Não... Rapaz... E haja bateria... Opa... Tem um lugar aberto aqui... Pelo menos tá dando bateria pra gente, né... Menos mal... Eita... Tem nada... Eita... Boss... Ah... Isso... Não precisa que la da água... Não toque... OK... Usual... OK... Dá pra bater foto? falando que não é para tocar, pegar a chave, chave da onde? tem nada, nada, opa, bate foto garage código 7533, beleza, 7533, tem que guardar isso, tem uma bateria para nós aqui, aí sim garoto, 7533, eita, negócio que é isso velho, coisa macabra, ó gente, dormi aqui cara, esse aqui é da câmera, beleza, e não tem nada, tá falando que tinha uma chave, não tem nada não, não tem nada não tio, vai vir a onde? tá, volta, ó, ué, cadê essa chave? beleza, vamos sair daqui, deve estar em outro lugar, não tem nada, opa, ó, 7533, a gente veio daqui né, subir? caraca, o mapa é muito grande cara, o que é que é isso aqui? o que é isso aqui? a feria, não tem nada, vão ter que encontrar uma chave agora, fechado, fechado, e a gente vai dar a volta né, nossa mãe, estamos presos no lugar aqui, estou estutando barulho de alguma coisa aqui, opa, tem uma escalinha aqui, o que é isso? ó, uma chave e bateria, armou, vamos voltar lá, apagar a luz aqui para economizar tá, vai ficar um pouco escuro para vocês, mas a gente tem que fazer economia de bateria cara, a volta aqui, aonde que era o lugar mesmo? aqui, e aqui embaixo né, será que essa chave é dali? não sei, vamos ver, não é daqui, essa chave é do outro lugar, caramba cara, bom, a gente já sabe que a gente já deu a volta, eu só não completei a volta né, vamos apagar a lanterna aqui, se eu descer aqui, se eu descer aqui, vai para outro lugar, vamos ver aqui, bateria, ó, o eco que deu rapaz, aqui, aberto, tá vazio, tá vazio tio, tem nada aqui, tem nada aqui, a gente acaba vindo da onde eu subi na escada, tá vendo? é, muita coisa para a gente mexer nessa tela cara, fechado, fechado, a gente veio daqui, aqui ó, o que é isso aqui? ah, aqui é onde a gente coloca o código, mas está fechado, não tem energia ó, para digitar, vamos lá, não tem nada, bateria, isso é bom, fechado, opa, tem uma portinha aqui, fechado, tem uma porta aqui, aí eu vim daqui né, eu vim daqui, nossa mãe, o que é que é isso aqui? o que é que é escrito aqui? o que é escrito aqui? o que é que é isso? o que é isso? toca a chave, já era, olha o Teddy de novo, o Teddy Beer em, tudo lancado, legal, uma poça d'água aqui, umas portas aqui, mais baterias, fechado, fechado, ó, tem dinheiro, opa, aqui abro, apaga a lanterna já, eita encrenca, tá escrito aqui? pet, você tem que ligar, exorcista, o transformador controle, é, 4, isto, completa, tá, será que dá pra me bater foto aqui agora? não, então vamos lá, tá falando que o 4 completo, 3, ligou o 3, com 1 ligou o 3, e ligou o 1, com 1 ligou o 3, ligou o 1, 2, desligou o 3, o 3, eita, tá dando choque no chão, o 4 ligou o 1, o 2, faltou o 3, e agora, a única saída que eu tenho é ali, quer ver, ó, deixa eu ir ali pra vocês verem, agora, se eu deixar desse jeito, ó, eu não consigo sair, ó, tá dando choque aqui, ó, então eu tenho que saber ligar ali, pra ficar ligado as coisas aqui, pra ativar a luz em algum lugar, só que não pode ficar dando choque ali, e agora? Continua dando choque, 3, 3 liga o 1, 2, 2 liga o 1, e o 3, e o 1, desliga tudo, o que que ele tá falando na carta aqui, deixa eu ver, vamos ver se é, eu consigo, vamos aqui, vamos ligar, 1, beleza, e o 4, ficou faltando 1, vamos aqui no 1, vamos aqui no 1, vamos fazer o seguinte, não deu, vamos no 4, e no 1, opa, ligou tudo ali, agora vamos no 4, não, 2, 1, e 4, 4, 1, e 4, eita, vou fazer uma combinação aqui certinha, cara, ó, ligou, agora eu tenho que fazer desligar, aquele choque do chão marvado ali, não, desligou o choque do chão, o 4 desligou tudo, cara, ó, ligou tudo, ó, aí ó, 1, 2, 3, e tá ligado aqui o gerador, ó, ó lá, tá ligado o painel, beleza, parou o choque aqui, parou, quer ver, ó, já um pouco inteligente, fi, 7,5, 3,3, né, era o código, nem eu lembro mais, 7,5, 3,3, é, 7,5, 3,3, ah, garoto, hein, nem vou mexer nesse negócio aqui, fecha não porta, eita, fiquei preso aqui, abriu, abriu, ah, esse aqui é da câmera, eu ainda tenho 9 packs de baterias, beleza, não tem nada, bom, eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês curiosos novamente, né, tem muita coisa pra rolar, eu não quero estender muito o vídeo, porque não é live, né, espero que vocês tenham curtido, não sei se a gente tá chegando no final, mas o quebra-cabeça tá complicado, cara, deixe aí nos comentários o que vocês estão achando, sugestão e bem-vinda, não esqueça do like, compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, tá, e se você estiver chegando agora no canal, não esqueça de ver a nossa playlist, tem muita gameplay bacana pra vocês, esse vídeo, vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, e... fui! Tchau, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti